Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje trabalhar com os nossos pequenos a agilidade, o raciocínio lógico deles na área da psicomotricidade com um circuito muito bacana, muito legal que eu preparei aqui, que foi com saquinhos plásticos porque eu não tenho bexiga aí para vocês verem que o material não é o problema aí eu coloquei no cordão eles pendurados, está vendo aqui também o cordão e diversifiquei, coloquei várias cores de sacos que vocês podem colocar várias cores de bexiga também certo? todos pendurados agora veja só um detalhe cada um está pendurado em uma altura porque nessa diferença de altura dificulta a passagem deles, sabia? então, aí lá no final os rolos os rolos de papel higiênico que eu coloquei aqui que eles vão transferir primeiro eles vão transferir com a mão direita tá? vai transferir tudo com a mão direita para frente para frente eles vão e voltam vão de frente e voltam de costas transferindo os rolos certo? são seis rolos que eu coloquei vocês podem colocar mais ou menos como vocês quiserem enfim, vamos para a nossa aula propriamente dita primeiro alongar sempre alongar atrás membros inferiores superiores trabalhando aí o equilíbrio atrás aqui atrás ok então vamos lá você primeiro vai pedir para ele passar um zigue-zague sem tocar nas bexigas ou no saco sem tocar eu já toquei ok aí ele vai vir aqui e transferir direita com a mão direita para frente para trás direita para frente para trás direita direita vai de frente e volta de costas transferiu vou passar de novo passei passei voltei aí eu vou transferir com a esquerda certo? transferir com a esquerda mão esquerda vai em volta de costas vai em volta de costas ok com a mão esquerda certo? depois vocês vão balançar esse cordão balançar e eles vão passar para o outro lado sem deixar tocar na mexiga já toquei balança e eles vão passar para o outro lado não toquei passa para o outro lado não toquei aí vocês balançam o cordão ok? eu espero que vocês tenham gostado da aula até a nossa próxima aula se Deus quiser beijo meus amores fiquem com Deus teus e aí eus 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 Obrigado.